Bora macho, desiste não Esse filho de Jonestor Então, mostra que é filho de Jonestor Bora Deu uma molesta Acredito que ele desistiu Nada Ele é brasileiro Meu Deus do céu Ele agora decidiu Subir Eu não decidi Subir de ré Eu não decidi Eu não decidi Eu não decidi